E, infelizmente, também está tendo algumas discussões entre Lucas e Kali dentro da casa, e agora a Kali com o Jaque também. O que você está achando de tudo isso? Eu fico um pouco chateado porque é um grupo que eu gosto, que me apetece muito, né? O que você está achando sobre isso? Pois é, em relação a essas discussões com a Kali, a gente fica um pouco triste porque era uma grande aliada nossa, foi amiga do Lucas por muito tempo, mas eu ainda acho cedo para eu chegar aqui e falar sobre como vamos nos posicionar ou sobre as nossas interpretações, sobre o que aconteceu, porque acho que ainda é cedo para dizer o que está rolando exatamente. A gente prefere esperar desenrolar um pouco mais para a gente ver se realmente vão se posicionar como inimigos, se ela realmente deixa de fazer parte do nosso grupo, se ela vai se declarar dessa maneira, se o nosso grupo vai entender a Kali como uma inimiga, então a gente prefere esperar para realmente entender o que está rolando. Por isso que eu acho, como telespectador, que ter uma relação no reality acaba sendo um pouco prejudicial. Porque, por exemplo, eu percebo que ela está tendo essa postura não por influência, mas por estar gostando de alguém que não é do grupo dela, entendeu? E aí, para completar esse outro grupo, que é o grupo do Black, acaba influenciando ela negativamente. Ai, o Lucas é isso, ai, a Jaque é aquilo. Porque se eu sou lá dentro e sou de um grupo, de um time adversário do dela, eu vou falar, acho que você tem que se resolver com eles, porque eles são seus amigos, eles estão com você até agora, né? Já está um mês aqui dentro. Então, eu acho que você tem que se resolver com eles, conversar com eles. Eu não iria ficar colocando pilha, falando mal do Lucas, falando mal da Jaque, para deixar ela mais pilhada e mais revoltada ainda. E foi o que o Lucas falou, inclusive, no Ao Vivo, né? Falou que assumir um casal é um risco, que quando você se coloca nessa situação, você está correndo risco de, inclusive, perder o programa, porque você não sabe o que está rolando aqui fora. E, bom, acho que quando a pessoa decide tomar o risco, ela tem que estar disposta a assumir as consequências, né?